Uma das coisas que está causando aí um reboliço nessa reforma política é a ideia de uma votação em lista fechada. E o que seria isso? Ao invés de você votar em candidatos, você vota em partidos. Isso especialmente para vereador, deputado estadual e deputado federal, porque na prática você já faz isso para governador. O partido escolhe um cara, você vota nele ou não, certo? Mas no legislativo, vereador, deputado estadual e federal, você votaria numa lista de candidatos dentro daquele partido, então você vota só no partido. E isso está preocupando as pessoas, porque vai tirar o poder do voto, vai tirar a habilidade das pessoas de escolherem os seus candidatos e tudo mais. Essa é a discussão errada. Antes de tudo, depende de como esse sistema vai ser implantado. Porque assim, vamos pensar no contexto urna. O que eu imagino, provavelmente, que vai ser, vai ser, ó, você vota nesse partido, você vota o número do partido lá, e esse partido tem uma lista dos candidatos, talvez alfabética, ou muito provavelmente por ordem de prioridade, e lá em cima eles colocam quem o partido gosta, e depois lá no final eles colocam só um bando de cone que vai fazer propaganda para o partido de graça e nunca vai ser eleito. E daí o partido escolhe quem vão ser os candidatos realmente eleitos ao invés dos eleitores. Tem outros jeitos que você pode fazer. Você pode ter uma listinha que você fala que você quer ou não quer, quer ou não quer, ou que você organiza numa lista quais candidatos você quer. Mas numa urna eleitoral como a gente tem aqui no Brasil, eu não sei como é que isso ia funcionar. Então, esquece isso aí. A questão é, ok, tá, isso tira poder dos eleitores. Sim, os eleitores praticamente já não têm nenhum poder. E essa é a discussão errada. Porque assim, primeiro, os eleitores já não têm quase nenhum poder. Porque a votação para executivo já é lista fechada. O partido escolhe em quem você vai votar e ponto. Eles escolhem um cara e você vota no partido. É isso que acontece. Não, eu tô votando no candidato. Não, o partido escolhe o candidato. Ah, mas tem primárias no partido que o partido pode cozinhar ou cancelar ou fazer o que ele quiser para alterar as primárias. Ele controla muito disso. Então, não necessariamente você escolhe os candidatos que você quer. Ah, mas e para legislativo? Bom, o partido ainda consegue controlar isso com uma simples metodologia. O partido recebe o fundo partidário e decide quem vai receber quanto. Então, os caras que controlam o partido podem decidir. Olha, tem o Juca lá da Fazenda. A gente vai dar dois mil reais do fundo partidário para ele. E tem o nosso brother que a gente dá quinhentos mil. E daí ele é eleito. Tem como eles já manipularem isso. Então, assim, não é uma grande novidade de revolução. É um agravamento do processo. Sim, é mais poder para os partidos. Sim, tá. Mas não é como se hoje o voto fosse uau, entendeu? E assim, outra coisa. Não existe a possibilidade de candidatura independente. Nos Estados Unidos isso existe. Você pode se candidatar a qualquer cargo como um independente. Olha, eu quero. Vota em mim. Aqui isso não existe. Por quê? Porque quem que fez a Constituição? Políticos de partidos. Porque a Constituição americana, quando foi feita, não tinha partidos ainda. Quer dizer, mais ou menos. Tinha o federalista, que não era federalista. E os antifederalistas, que eram os verdadeiros federalistas. Ah, política e o jogo do contra sempre... Ah, me deixa louco. Mas, tá. Eles não tinham exatamente partidos. Aqui no Brasil foi feito por políticos de partidos com o intuito de fortalecer partidos. Então, o que que você esperava? Mesmo, o que que você esperava? Então, assim, não existe candidatura independente. E, acima de tudo, qual é a discussão correta? Que é a pergunta que você deveria estar realmente fazendo. Que qualquer criança até, assim, uns oito anos faz. E daí ela aprende a não mais fazer essa pergunta. Não é que ela recebe uma resposta porque não tem resposta pra essa pergunta. Mas é aquelas perguntas que crianças fazem. Que você, depois de um tempo, para de fazer. Tipo, quando a criança pergunta pro teu pai. Por que que você vai trabalhar amanhã se você odeia isso? E o pai não tem uma resposta muito boa, particularmente. E, eventualmente, lhe ensina a criança a parar de perguntar. E essa pergunta é... Por que que democracia é aceita? Por que que eu preciso votar? Por quê? Não, por quê? Se eu tiver perguntado pro político. Político, antes de... Por que que eu preciso de você? Não você como candidato, mas por... Ah, eu quero ser vereador. Por que que eu preciso de um vereador? Me explique. Me explique. E me faça querer ter um vereador. Me faça entender por que que eu realmente preciso disso como uma estrutura. E, na hora que você me fizer entender isso. E que isso tiver uma utilidade pra mim. Aí sim eu vou achar legal pagar o seu salário via imposto. E votar em você. Até lá, você devia fazer a pergunta. Pera. Se você não me explica por que que eu preciso de você. Ou qual é o seu serviço. Ou o que você vai fazer. Ou por que eu deveria pagar isso. Por que que eu sou obrigado a votar? E por que que mesmo que eu não vote, ou eu vote nulo, ou seja lá o que for. Por que que eu sou obrigado a aceitar um sistema que eu não aceitei? Por que que isto é aceitável? Esta é a verdadeira pergunta. Ah, a lista está fechada, a lista está aberta. Dane-se. Dane-se. Por que que tem um prefeito que manda na sua propriedade? Que tem o poder de erguer um imposto chamado IPTU. Que é um confisco da sua propriedade mediante ameaça de violência. E a gente acha que só porque as pessoas votaram, isso é aceitável. Assim, um cara chega na sua porta, com uma garruxa, põe lá na tua cara. Ó cara, é o seguinte. Eu e meus amigos, a gente fez uma avaliação das propriedades aqui no bairro. E a gente viu que elas são bem valiosas e tudo mais. Então a gente está coletando um valor na nossa estimativa do que é o seu valor aqui. E é 2% ou 1% ou 0,5%. É, é o que for. E você vai ter que pagar isso pra gente. Mas não se preocupa, porque a gente vai pagar os nossos salários. E daí depois a gente vai cuidar da sua vida, porque você é idiota. E se a gente não cuidar da sua vida, você é muito burro, entendeu? Então você vai morrer sozinho. Então você precisa da gente. E se você não pagar, eu atiro em você. Olha que coisa legal. Mas... Ó, você pode estar achando que esse não é um contrato muito legal. Então eu te dou a opção. Você pode escolher entre eu e meu outro amigo que também está com uma escopeta na sua cara. O que você quer? Por que a gente aceita isso? Essa é a reforma política que deveria estar discutida. Vem cá, o que eu acho que deveria ser votado? Assim, primeiro, nada. Mas na ausência disso... Na ausência disso... Você chega lá na urna eleitoral. Primeira pergunta. Você aceita esta Constituição? Você vai lá e aperta não. Pá. Pronto. Acabou. Você acabou de se declarar um cidadão soberano e não mais respeita a Constituição brasileira. Você agora é um cidadão soberano, a sua propriedade também. Você sai e vai livre como um país, como se fosse você um país. E pronto. Acabou a história. Isso deveria estar lá. Segunda coisa. Você aceita. Você aceita esta Constituição? Você aceita... Ou você... Tem outras. Vai que partidos querem fazer outras proposições. Certo? O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo, ó... A gente vai propor essas coisas. A gente vai propor essas estruturas, esses serviços. E a gente exige esses pagamentos. E daí tem lá propostas diferentes. Você fala, ah, eu gostaria dessa. E daí tá. Daí o teu CPF vai lá e você... Você concordou. Então você assinou o contrato social. Olha só. Que na verdade não é você assinar um contrato social. É você contratar uma empresa de administração, ok? Você está consentindo. Note que você podia ter, antes de tudo falado, não indo embora como cidadão soberano. E nunca mais ter que pagar imposto. Ou obedecer qualquer político burro eleito por um monte de gente que você não conheceu. E ser obrigado a sustentar um monte de parasita que você nunca ouviu falar na sua vida. Ok? Essa primeira opção deveria existir numa eleição. Ok? Pra que a eleição se tornasse legítima. Daí, qual constituição você aceita? Essa. Com quais representantes? Esses. Legal, você acabou de contratar uma empresa. Como você contrata, sei lá. Eu queria a TV a cabo. Ou eu queria uma pizza. Ou seja, por que que não pode ser assim? Eu entendo. No ano 3, isso poderia ser uma proposta meio radical. Aliás, o número do canal é meio de ideias radicais. Então, ok, eu sei que é mais extremo. No ano 3, ou no ano 1800, isso poderia ser meio difícil. Mas hoje dá, ok? Hoje dá pra gente fazer isso. E é perfeitamente normal. E daí você teria pessoas livres, ou consentindo em entregar certos poderes em certas constituições, com inclusive o poder de retirá-los. Porque você poderia também ter a opção de, após votar, chegar lá e desvotar. Falar, olha, eu assinei um contrato aqui que tinha certas cláusulas, elas foram quebradas. Saí. Isso deveria ser o sistema. O que a gente tem agora é uma gangue armada que apareceu na sua casa e tá dando a opção entre levar um tiro do barril direito da escopeta ou barril esquerdo da escopeta. Mas ainda é a mesma escopeta e ainda é o mesmo dedo no gatilho e ainda é o mesmo cara que leva um monte de chumbo. E tem gente que acha que se isso não acontecesse, a gente teria um colapso social. Vem cá. Não, pera, para. O congresso some. Sumiu. Sei lá, eu costumava ser mágico profissional. Digamos, eu fiz um truque, puxo a cortina na frente, baixo a cortininha, pá, o congresso sumiu. Sumiu a presidência, sumiu todos eles. Honestamente. Você, de repente, ia começar a achar Pera, mas não tem políticos para me dizerem que homicídio é errado. Então deve ser certo, né? Não, não, minha gente. Não, por favor, ok? Dane-se a lista do voto fechado. Quer dizer, eu não quero saber disso. O Estado é só uma gangue criminosa que quer viver do seu dinheiro. É só isso. É só isso. E eles ficam, de vez em quando, mudando as opções, certo? De vez em quando colocam uma fantasia diferente, colocam alguma coisa na frente da escopeta para você achar que é alguma coisa. Põe um bolo em cima, põe um stripper do lado, e você fica olhando para ela. É, acho que é legal. Te dá alguns programas sociais com o seu dinheiro. Ou com o dinheiro que eles roubaram de outra pessoa, porque daí você bota para ele, certo? É só um esquema constante de roubo e espoliação da população. E de remanejar alguns recursos para todo mundo achar que precisa disso. E é claro para isso que serve o Ministério da Educação. Para você achar que isso é normal, claro. Este é o problema. Não a lista fechada, ok? Tchau, tchau.